Bem-vindo a mais uma palestra transformadora de Krishnamurti. Essa é uma oportunidade única para explorar a mente e as possibilidades da consciência. Como podemos nos livrar de nossas preocupações do espírito se não podemos evitar as situações que as causam? Respostas Então você tem de enfrentá-las, não é verdade? Para se livrar de preocupações, trata em geral de fugir ao problema. Você vai ao templo ou ao cinema, lê uma revista, liga o rádio ou procura outra espécie de distração. Mas a fuga não resolve o problema, porque ao voltar ele lá estará à sua espera. Assim sendo, por que não o enfrentar desde o começo? Agora, o que é preocupação? Tem preocupação sobre se passará nos exames e medo de não passar. Portanto, você se põe a morejar nos estudos, a passar noites sem claros. Se for reprovado, seus pais ficarão descontentes. E também deseja ter a satisfação de dizer, Venci a luta, eu passei nos exames. Fica continuamente preocupado até o dia dos exames e até saber os resultados. Você pode se futigar, fugir a tal situação? Em verdade, não pode, não é? Portanto, tem de enfrentá-la. Mas por que se preocupar? Estudou, fez tudo ao seu alcance? Ou passará ou não passará? Quanto mais se preocupar, tanto mais nervoso ficará. E tanto mais incapaz de pensar. E chegado o dia, você se vê impossibilitado de escrever uma linha. Até escoar-se a hora da prova. É isso que acontece. Quando a mente fica remoendo um problema, incessantemente inquieta por causa dele, isso é que chamamos preocupação, não é? O importante, em primeiro lugar, é que a mente não ofereça solo ao problema para enraizar-se. Você sabe o que é a mente? Grandes filósofos consumiram anos e anos a investigar a natureza da mente. E sobre ela se tem escrito volumes e mais volumes. Mas, prestando-se toda a atenção, acho que é bastante simples descobrir o que é a mente. Você já observou a sua própria mente? Tudo o que até hoje aprendeu, a lembrança de todas as suas pequenas experiências, tudo o que os seus pais e mestres te ensinaram, tudo o que leu nos livros e observou no mundo circundante, tudo isso é a mente. É a mente que observa, que discerne, que aprende, que cultiva as chamadas virtudes, que comunica ideias, que tem desejos e temores. Ela é não só o que vê a superfície, mas também as profundezas do inconsciente, onde estão ocultas as ambições, motivos, impulsos, conflitos. Tudo isso constitui a mente. A mente quer estar sempre ocupada com alguma coisa. Assim como a mãe que se preocupa com os filhos, ou a dona de casa com a sua cozinha, ou o político com sua popularidade, sua posição no parlamento. E a mente que se mantém ocupada é incapaz de resolver um problema. Você percebe isso? Só a mente que não está ocupada está fresca e pode compreender um problema. Observe sua própria mente para ver como é inquieta. Uma vez que está sempre ocupada com alguma coisa, com o que alguém disse ontem, com alguma notícia recebida nesse instante, com o que você fará amanhã. Ela nunca se encontra desocupada, o que não significa estar estagnada ou num estado de vacuidade. Enquanto está ocupada com o que quer que seja, as coisas mais elevadas ou as mais insignificantes, a mente é sempre limitada e medíocre. E a mente medíocre é incapaz de resolver qualquer problema. Só sabe manter-se ocupada com ele. Por mais importante que seja o problema, a mente mantendo-se ocupada com ele o torna insignificante. Só a mente que está desocupada e, portanto, fresca pode considerar e resolver um problema. Mas é dificílimo ter a mente desocupada. Quando alguma vez estiver sentado tranquilamente à beira do rio ou em seu quarto, observe a você mesma, para ver como aquele pequeno espaço de que está consciente e que chama a mente está repleto de pensamentos que nele se precipitam. Enquanto a mente está cheia, ocupada com alguma coisa, seja a mente de uma dona de casa, seja a do maior dos cientistas, ela é pequena, medíocre e nunca será capaz de resolver qualquer problema que se aplique. Mas, ao contrário, a mente que está desocupada, que tem espaço, pode se aplicar ao problema e resolvê-lo, porque essa mente é fresca, e, portanto, se aplica ao problema de maneira nova e não com a velha herança de suas próprias lembranças e tradições. Pergunta. Como podemos conhecer a nós mesmos? Você conhece bem o seu rosto, porque o tem visto muitas vezes no espelho. Olha, há um espelho no qual você pode ver você inteiro. Não o seu rosto, mas tudo o que pensa, tudo o que sente, seus motivos, seus apetites, seus impulsos e seus temores. Esse espelho é o espelho das relações. As relações entre vocês e seus pais, entre vocês e seus mestres, entre vocês e o rio, as árvores, a terra, entre vocês e seus pensamentos. As relações são um espelho em que se podem ver, não como desejaria ser, mas tal como é. Eu posso desejar, ao me olhar num espelho comum, que ele me mostre belo, mas isso não pode acontecer, porque o espelho reflete o meu rosto tal qual é, e eu não posso enganar a mim mesmo. Analogamente, posso me ver exatamente como sou no espelho de minhas relações com os outros. Posso observar a maneira como falo com as pessoas, com o máximo de cortesia com aqueles que penso que podem me dar algo, com rudeza ou desprezo com os que nada podem me dar. Sou atencioso para os que temo e ponho-me de pé quando entram pessoas importantes, mas se entro um serviçal, eu nem lhe dou atenção. Assim, pela observação de mim mesmo nas relações, posso ver quanto é falso o meu respeito às pessoas. Não é verdade? E posso também descobrir o que sou em minhas relações com as árvores e as aves, com as ideias e os livros. Você pode ter todos os graus acadêmicos do mundo, mas se não conhecer a você mesmo, você é extremamente estúpido. Conhecer a si próprio é a verdadeira finalidade da educação. Sem autoconhecimento, ou cuidar meramente de colecionar fatos, ou de tomar notas, é uma maneira muito estúpida de existir. Você pode ser capaz de citar o Bhagavad Gita, os Upanishads, o Alcorão e a Bíblia, mas se não conhecer a você mesmo, você é igual um papagaio a repetir palavras. Mas ao contrário, no momento em que começa a se conhecer um pouco, já está em marcha um extraordinário processo de criação. É um importante descobrimento o se ver de súbito tal como é, ávido, barulhento, irritadiço, invejoso, estúpido, ver o fato sem procurar alterá-lo, ver exatamente o que você é, é uma extraordinária revelação. Daí você pode prosseguir, penetrando-o cada vez mais fundo, indefinidamente, porque o autoconhecimento não tem fim. Com o autoconhecimento, começa a descobrir o que é Deus, o que é a verdade, o que é aquele estado em que o tempo não existe. Seu mestre poderá te transmitir os conhecimentos que ele próprio recebeu de seu mestre. E pode se sair bem nos exames, se diplomar e etc. Mas se não conhece a você mesmo, assim como conhece o seu próprio rosto refletido no espelho, qualquer outro conhecimento muito pouco significa. As pessoas que aprenderam muitas coisas, que não conhecem a si próprias, são em verdade ininteligentes. Não sabem o que é pensar, não sabem o que é a vida. Eis por que importa que o educador seja educado no verdadeiro sentido da palavra. Isto é, que conheça o funcionamento de sua própria mente, de seu próprio coração, que se veja exatamente como é no espelho das relações. No autoconhecimento está contido o universo inteiro, e ele abarca todas as lutas da humanidade. Podemos conhecer a nós mesmos, sem a ajuda de um inspirador? Resposta. Para se conhecer, necessita de um inspirador, de alguém que te anime, te estimule e te impulsione? Escute essa pergunta com toda atenção e você vai descobrir a resposta correta. Deve saber que a metade de um problema está resolvida quando estuda, não é verdade? Mas não pode estudar a pleno o problema se sua mente está muito ocupada e ansiosa por lhe encontrar a solução. E a pergunta é essa. Para termos autoconhecimento, não necessitamos de alguém que nos inspire? Ora, se precisa de um guru, de alguém para te inspirar, te animar, dizer que, ó garotinho, você está indo muito bem. Isso significa que está na dependência dessa pessoa. E se algum dia ele te faltar, você se verá completamente desorientado. No momento em que depende de uma pessoa ou de uma ideia, para ter inspiração, é inevitável o medo. E, portanto, não há de nenhum modo verdadeira inspiração. Mas quando observa um cortejo fúnebre ou duas pessoas a discutir, isso não te faz pensar? Quando vê que alguém é muito ambicioso ou quando nota, como todos caem aos pés do superior, quando esse entra, isso não te faz refletir? Portanto, em todas as coisas, há inspiração. Da queda de uma folha ou da morte de uma ave ao próprio comportamento humano. Se observar tudo isso, estará aprendendo a todo momento. Mas se fizer de uma pessoa o seu instrutor, estará perdido e essa pessoa se tornará um peso em sua vida. Por isso, é tão importante não seguir ninguém, não ter instrutor e aprender do rio, das árvores, das flores, da mulher que leva um fardo, dos membros da sua família e dos seus próprios pensamentos. Essa é uma educação que ninguém pode te ministrar. E nisso é que consiste a sua beleza. Ela exige vigilância incessante, uma mente constante no investigar. Você tende a aprender pelo observar, pelo lutar, pelo ser feliz e pelo verter lágrimas. Pergunta. Com tantas contradições existentes em nós mesmos, como podemos existir e atuar simultaneamente? Resposta. Você sabe o que é autocontradição? Se desejo fazer uma coisa na vida e ao mesmo tempo tento agradar aos meus pais que querem que eu faça outra coisa, manifesta-se em mim um conflito, uma contradição. Ora, e como vamos resolver o caso? Se não posso resolver essa contradição em mim, é claro que não poderá haver a integração do existir e do atuar. O principal, pois, é que eu me livre da autocontradição. Suponhamos que deseja estudar pintura porque a pintura é a alegria da sua vida. Mas seu pai te diz que você deve se tornar um advogado ou um negociante. Se não, ele te deserdará e não custeará os seus estudos. Torna-se, então, existente uma contradição em você mesmo, não é verdade? Como acabar com essa contradição interior para ficar livre da luta e do sofrimento que causa? Enquanto estiver invencilhado na autocontradição, não poderá pensar. assim deve acabar com a autocontradição e fazer uma coisa ou a outra. Mas, qual delas? Deve ceder ao seu pai? Se o fizer, isso significará renunciar à sua alegria, casar-se com uma coisa que não ama. Isso dissolverá a autocontradição? Mas, se, por outro lado, enfrentar o seu pai e lhe disser sinto muito, não me importo se tiver de pedir esmolas e passar fome, eu vou ser pintor. Então, não há contradição. Então, o existir e o atuar são simultâneos, pois você sabe o que quer. Faz e faz com todo o seu coração. Mas, se se tornar um advogado ou um negociante, enquanto interiormente o seu ardente desejo é ser pintor, será então para o resto da vida um ente humano embotado, cansado, levando uma vida de tormento, de frustração e de aflição. Estará sendo destruído e destruindo aos outros. Esse é um problema muito importante no qual deve pensar cabalmente, porque, quando crescer, seus pais irão querer que faça certas coisas e, se não estiver bem claro para você mesmo o que realmente deseja fazer, será levado como um carneiro para o matadouro. Mas, se descobrir o que gosta de fazer e a isso dedicar toda a sua vida, não haverá contradição e, nesse estado, o seu existir será o seu atuar. Pergunta, por causa do que gostamos de fazer, devemos esquecer nosso dever para com nossos pais? Resposta, o que você quer dizer com essa estranha palavra dever? Dever para com quem? Para com seus pais, o governo, a sociedade? Se seus pais te dizem seu dever se tornar advogado, para poder ampará-los adequadamente, e o que realmente deseja é ser saniase, o que você faria? Na Índia, o ser saniase proporciona segurança e respeitabilidade, e, assim sendo, seu pai talvez concorde. Ao vestir a túnica do aceta, você se torna um grande homem, e o seu pai poderá te aproveitar e aproveita disso. Mas se deseja trabalhar com suas próprias mãos, se deseja ser simples carpinteiro ou oleiro, onde fica o seu dever? Alguém pode te dizer? Não deve pensar profundamente e atentamente nessa questão por você mesmo e ver tudo o que implica, de modo que possa dizer eu sinto ser esta a coisa certa que devo fazer e a ela não me dedicarei firmemente, quer meu pai se concordem, quer não. O simples não aceder ao que os pais ou a sociedade querem que se faça, ou ver muito claramente o que é verdadeiro e ao verdadeiro se ater por toda a vida, ainda que isso signifique passar fome, sofrimento e morte, para tanto requer-se muita inteligência, percebimento, discernimento e também muito amor. Mas se ampara seus pais, meramente porque pensa ser seu dever fazê-lo, seu amparo nesse caso é mercadoria, sem significação profunda, porque nele não há amor. Pergunta se meu maior desejo é ser engenheiro e meu pai se opõe a isso e me nega sua ajuda, como poderei estudar engenharia? Resposta se persistir no propósito de ser engenheiro, ainda que seu pai te expulse de casa, pensa que não encontraria meio e modos de estudar engenharia? Você pode pedir esmolas ou apelar para os amigos. Senhor, a vida é uma coisa muito estranha. No momento em que sabe com toda clareza o que deseja fazer, acontecem coisas. A vida vem em nossa ajuda. Um amigo, um parente, um professor, uma avó, alguém te dará a mão. Mas se tiver medo de tentar, porque seu pai poderá te expulsar de casa, nesse caso você está perdido. A vida não acorde nunca aos que por simples medo se sujeitam a uma dada exigência. mas se disser é isso que eu quero e que tratarei de conseguir, verá que então algo miraculoso acontecerá. Terá talvez de passar fome, de lutar, para ir até o fim, mas será um ente humano valoroso e não uma mera cópia. Eis o milagre. Em geral, temos medo de nos vermos sós e sei que para vocês jovens isso é muito difícil. Porquanto não há nesse país a liberdade econômica que se observa na América e na Europa, nesse país há excesso de população e por isso todos cedem. E vocês dizem, o que será de mim? Mas se persistir, verá que algo ou alguém acudirá. Quando toma uma atitude firme ante a exigência zeral, é então um indivíduo e a vida vem em sua ajuda. Há em biologia um fenômeno que se chama mutação, ou seja, um súbito e espontâneo desvio do tipo. Se tem um jardim e está cultivando uma certa espécie de flor, pode acontecer que numa certa manhã encontre algo totalmente novo, derivado daquela espécie. Isso é o que se chama mutação. Sendo uma coisa completamente nova, atrai a atenção e o floricultor lhe dedica especiais cuidados. Assim também é a vida. No momento em que você se aventura, algo acontece dentro de você e ao redor de você. A vida de diferentes maneiras vem em sua ajuda. Você pode não gostar do caminho pelo qual ela vem, que poderá ser sofrimento, luta, fome, mas quando te abrir a vida, começam a acontecer coisas. Todavia nós não queremos nos abrir a vida, queremos fazer um jogo seguro, e os que fazem o jogo seguro morrem de maneira muito segura. Não é assim? Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais duas pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo! e aí não se esqueça de se